Amor! Amor! Ai, isso também! Ai, sim, Amor! Não, não, não! Amor! Araraca! Você já conhece a hora que bata-se na escola de asunto que ele é a casa e dia já está disse ali não, não, não não, 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 não não, 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 não não, 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 não Ah, Amor, você já conhece esse valor atos, não, 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 não não, 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 não por que que isso preciso fazer, para fazer uma cena em você só que isso precisa de asunto e depois Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. please at the armarang. I'm sadick. Will you be so ready? Why do you have to know this. So what the pressure you have done is you do. What do you say? Do you have to say that they will not tell you? They will not tell you something but that's not for an illegal trying. So, it's alive. How many times do you think to say that? No. She is the only one who knows how to talk to her. He diga. Clique na sua pergunta. Sim, olha que a gente se lhe descanso. E o cara que pode ver com quem він tem soldado. esta é a noisirosas. Hé, oh bába base! O não, por favor. O fazia sobre como o bába base. Sil trumpando a sua vez. O bába base, como funciona ela? Minh clockou. é uma vez que ela saía que o mesmo se assinou mas eu vi a rey eu vei ai ai eu eu Então, ele está fora de tudo! Oh, você quer que ele seja prontar e aí? Você tem que ser prontar a sua vida! Você parece que, então, vocês vai ver a sua vida! Não, Bangladesh é uma coordenação de qualidade! Você está falando, irmão! Então, está um coordenador de guise. Estou no meu ideal, mas está tudo me esquecendo... Se não houver uma dúvida, não sei que você pode falar, Roa Guar. Se aisle, eu não me lembro, mas eu falei sobre isso como eu falei, eu não me lembro de qualquer coisa Con...con...con...con...con...con...con...con...con...con...con...con...con...con...con...concon! Oh, meu Deus, agora você me deu para dizer isso Não... Se... Se... Você está fazendo isso, ok? Isso é... Eu vou fazer isso, não? Se, se, se... Tchau, tchau, papi! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, vou, dê, 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 a mona我就 tchau! Ah, I'm so difícil com ele. Tchau. Tchau, papi, oi tchau, se tchau! Ai, 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 ai! Especialmente! Estou,瞓, está? Ai, oi, oi, ai, eu, dá um dêna para o quê? Então, eu apenas não vai, vocês? Oh, meu Deus! e aí e aí e aí como é a gente olha a gente olha e aí e aí e aí e aí e aí a misturou mas O que é isso? Nós temos ficado com a fuma pular. O que é isso? Dê-nos, homem, meu padre. Então você pode contar isso. O que é isso? Ela fala do que não? Quem é isso o meu dú-do? Que apoias e ele aprende a minha vida? Eu posso falar do que nós não fiz. Não sei se você não esteja, pode pedir o nosso tipo de desfóro faites. Não, não, não. Luci, não deixa eu até a minha casa, não. Não, não, não deixa eu tirar minha casa. Se você não virar a minha casa, não é meu? É um smartphone? Não, é um smartphone? Oh, meu Deus, não. Não, você não tem um smartphone de mim? Não, não, você? Você tem um smartphone de mim? Você diz que é isso? Você diz que há dois minutos, mas você não tem um smartphone de mim. Mas a gente faz uma 벌ida pra dar a deus dos três pontos. Eu não me lembro, mas a gente não sabe indica. Eu tenho que conseguir um pouco mais um pouco de um pouco mais rápido. E eu não me lembro. Eu fiz um pouco de um pouco mais de um pouco de um pouco mais rápido por isso. Não, não, não. Eu já disse que era um pouco mais rápido. Eu nunca pulei. Eu já fiz um pouco mais rápido. E eu não sou. Eu tenho uns meus carros. Eu nunca Wayne. Eu sou que eu sou. Eu sou meu pouco. ouh oh e a Vamos lá. Olha só uma coisa boa. Vai ir no mundo. Não, vai no mundo. Será que você não vai ver? Não vai. O que é que você tem? Fui. Hello fui. Olá, meus alas. Muito honra, muito. Muito obrigado. Outro Então, eu fico muito feliz, Então, você não sabe fazer alguma coisa? Você não sabe fazer alguma coisa? O que você sabe? Peloadão, cobrado, cabaço... Bem, é tudo bem. Não é que fazer? Não tem que fazer alguma coisa. Pupi, você não pede isso. Você tem um evento de uma coisa que você sabe. O que você sabe, é que você sabe. Então, você consegue fazer isso. Ok? Onde está que você, que você disse? Oh tá, tá, tá. Vamos lá. Vamos lá. Niaja? Niaja? Como dizia você? Niajaja? A maniajaja não? Você disse que era prontando o asoci. Prontando. Você disse que era prontando. Tá, cara? Eu disse que era muito. Fui! Não era como dizer-se que era prontando a polígora. Aí você disse que era prontando vizinho, mas não era para sempre. Foi prontando eu. Mas eu acho que não há mais um filho com os filhos e bateleiros estão dentro dos filhos. Adeus, não tem sido deslalga. Faz mais um filho. Estou ouvindo três por Bowl e o senhor. Estou ouvindo sua mãe? Isso faz uma coisa, are you dizendo? Você disse, por que... Você diz, por que você diz? Você está lá pedir para você? Você tira? Estou ouvindo sua mãe, você está vendo? Você está falando sobre isso. Estou ouvindo a sua mãe. Ok? Kikos, não se você não tem que comer. Você vai fazer isso. Rago! Ok, você não está falando de desculpas? Não tem que eu não me lembrar. Você vai ficar com você? Olá! 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 Olá!